Pronto Pusyuk Pusyuk Ele teme Ele teme Ele teme Ele teme Ele teme Ele teme 30 segundos Vou sair Vamos Vamos O cara virou, tava vindo ninguém em banheiro, mas agora todo mundo resolveu isso, cara. Aprendi aí, como joga de baita. O cara virou, cara. Tem o lineup? Tem o lineup? Tem o lineup. Tem o 4. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Meu Deus. Mano, eu sou bom, viado. Eu sou bom, eu sou bom. Eu sou bom. Mota, mota. Mota, mota. O cara vai ser doigério, caixoto. Mano, eu vou lá. Mota, mota. Mota, 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 mota. Ah, meu car. A arma tá na parte. Meio canta, meio canta. Meio canta, meio canta. Meio canta, meio canta, meio canta, meio canta. Mota. Putar. Puta. Fira lá. O que é isso? Se lutar por dentro Ele fala pique Mas, nossa, que maluco A gente volta já Você quer jogar? Vamos jogar WOOOOO Vamos começar E aí Ai! Fique de... Oh, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ele, vai, vai. Ele, vai.